E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala aqui é o meu canal do Pior Gamer do Mundo e galera é o seguinte Estamos aqui jovens para mais um vídeo de Ultimate Team galera Mano do céu, esse FIFA 15 aí que tá chegando ao final Temos muito o que agradecer por esse jogo galera, porque realmente nos deu tantas alegrias Claro que nos estressou bastante né pessoal, mas até o momento mais alegrias do que tristezas O canal cresceu bastante, o pessoal se divertiu bastante É isso que importa galera, a gente ser feliz aí Fomos felizes bastante com o FIFA 15 e agora o FIFA 16 vai chegando para nos animar ainda mais Para novas emoções né galera, então vamos lá pessoal Para o primeiro jogo do vídeo de hoje, nosso time que tá com 10 pontos ali Vamos para cima deles, 3 vitórias, 1 derrota nessa temporada E vamos lá galera, para o primeiro jogo do vídeo de hoje Espero poder contar com o seu like meninada, vamos nessa Então vamos lá galera, 98 de classificação em transamento 79 de classificação, a equipe deles Ele vem com o Cavani e o Isidro Soares galera E um time totalmente esquisito atrás ali Ele misturou italiano, tem italiano e o resto Não, ele fez um time uruguaio né galera E ele tem até o, como é que eu acho que é o Martinez, alguma coisa assim Não sei o nome daquele cara ali Ele até foi sondado pelo time do Grêmio para vir jogar Mas acabou que não veio né pessoal Infelizmente porque parece um Ou não, não, peraí, peraí, esse aí veio né Esse aí não é o Cebola que eles falavam né galera Eu não sei se eu tô confundindo, mas eu acho que veio sim Jogou duas partidas se eu não me engano Alguma coisa do tipo, algo do tipo galera Beleza, então vamos lá para o jogo Vamos lá com o Gareth veio Para o pessoal aí, dar uma pesquisada no Google O pessoal já sabe se ele veio ou não galera Dá uma olhada aí no Google para a gente saber Até depois do vídeo eu vou saber, mas deixa aí nos comentários Para quem vai ficar curioso galera Lá vem o Paulo Futre, lá vem o Futre galera Eu tô jogando só FIFA 16 É até esquisito jogar FIFA 15 Mas os goleiros ficam adiantados aqui E aí não né Nedved Aí não né Nedved Não é assim não rapaz Olha o Ocote abotou em Cevichay Com driblei a marcação Entrei na área, bateu e gol Gool 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 Cevichay Já marca o primeiro da nossa equipe Cortei para o meio Bati de perna direita Passando pelo goleiro Musleira Pessoal Sem chance de defesa 1 a 0 Cevichay É o nome do gol, é o cara né É o cara da nossa equipe Ele depois do Bele Porque o Bele tá fazendo uma temporada assim Ele tá numa fase extraordinária Mas o Cevichay Também joga muita bola galera Lá vem o Tony Cross Nossa senhora Ele conseguiu acertar esse bote aí Deitado no chão Ele ia tomar um drible curto Nedved Vai Bele Vai Bele Mostra por que esse FIFA 15 é odiado Mostra por que esse FIFA 15 é odiado Mostra por que esse FIFA 15 é odiado A bola passou pelo Cevichay Ficou aqui em Marcelo Mas a bola subiu demais Saiu apenas em lateral Pra nossa equipe Que já foi cobrado Botou em Futre Futre devolveu em Marcelo Marcelo vem trazendo a bola O Corte já passou ali atrás Tocou muito fraco ali Nosso jogador O jogador da nossa equipe Olha a equipe do Uruguai Suárez Gol Luizito Suárez galera Uma falha de marcação da nossa equipe Ficou de frente pro gol E não tem como perder pessoal Ele empata o jogo Pra equipe adversária Um a um Não dá pra perder de um time desses né Meu cão Tu joga bem meu cão Só tem que ter mais tranquilidade aí no lance Jogadinha certinha ó Faz jogadinha certinha Acho os espaços Trabalha a bola E a gente chega no gol galera É só ter saber Ter tranquilidade Pra fazer a jogada O Futre cruzou Bem eu botou Tchavicheko Musleira pegou Vai 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 Dani Boa Dani Tchavicheko Matou Botou na frente Ai o zagueiro tirou Se complicou Bem eu marcou Mas mesmo assim A equipe deles fica com a bola Lançamento Ai Piquet de novo Piquet Entregando os gols Piquet Pô Caramba tio Ai não Nossa senhora O Piquet Tá numa fase Que fase Piquet Olha a bola na área Ele mesmo foi lá E apareceu pra tirar A bola voltou Veio completa Fica com o Tchavicheko Ai fica difícil pro Tchavicheko Não dá pra pedir pro Tchavicheko Ligar uma jogada em velocidade A menos que ele consiga abrir o passo Pro Koccia E ele conseguiu E o Koccia traz A bola pra nossa equipe A marcação chega em cima Chega firme O Koccia botou atrás em Futre Paulo Futre Driblou pro meio Driblou pra ponta Driblou de novo Botou O zagueiro tirou Pontou O Koccia tocou Tony Kroos Nedved Sobrou Afasta a zaga de lá Olha o Futre Chegou na linha de fundo Cruzou Goal O Benho Fui levando ali Pra linha de fundo Cruzei A bola Desviou Desviou E ficou fácil Pro Fatal Benho 35 minutos de jogo Galera 2x1 Pra nossa equipe Boa aí Aquele gol Aquele gol De recurso Digamos assim Galera Mas o importante É os 3 pontos Por que galera? Porque o Valderrama Tá chegando Meninado Valderrama Da zoeira Pessoal E lá vem o Cevichico A marcação apertou O Cevichico tentou Dar o body fat Mas não conseguiu Olha o Futre Lançamento Pro Koccia A bola Deslizou A bola Passou Na frente Do gol Do meu adversário E não entrou Carinhosamente Galera Carinhosamente Essa bola Falou Não Hoje eu não entro Galera Mas foi Por muito pouco Meninada Que essa bola Não explodiu O fundo da rede Galera E a bola Fica com a equipe Adversária Já nesse segundo Tempo de jogo De por enquanto 2x1 Pra nossa equipe Jovens Olha o Futre Pro Beio Só fazer Gol Gol O Beio É pessoal O Beio Já se torna O jogador Mais importante Da nossa equipe É o jogador Que tá fazendo A festa Galera E pessoal Ele deve estar Rido A toa Galera Por que? Porque quando eu fiz Esse time de lendários Aqui Eu Eu apostei O cara tá falando No Kinect Galera Não sei o que ele tá falando Eu apostei No Gareth Beio Galera E o pessoal Não meu Que que o Beio Tá fazendo Com que é burro Não sei o que E olha o que ele tá fazendo Galera Olha o que ele tá fazendo Nas partidas Ele tá simplesmente Destruindo com os jogos Gareth Beio Ele é demais Torcedor Ele tá demais Ele tá numa fase Extraordinária E lá vem Chebichacon Pra Futre Futre Carregou Botou Chebichacon Lançou fraco Lançou fraco Chebichacon Se fosse um pouquinho mais forte Tinha sido boa a ideia Olha o lançamento Pra Chebichacon Ele ficou de frente Pro gol Gol Chebichacon Chebichacon Galera Tranquilidade Pessoal Lançamento Na frente Ficou de frente Percou Perna esquerda Nela E a bola entrou Carinhosamente Na rede Galera 4 a 1 Pra nossa equipe E um banho de bola Jovens Galera Galera Vamos chegando Ao final De jogo Pessoal Meu adversário Desistiu Do jogo Ele pegou A bola Ficou segurando Tocando passe Lá atrás Mesmo perdendo Eu falei Foda-se Vai cara Pode ir Pode ir Ficar aí tocando bola Também aí Tá perdendo mesmo Aí o jogo Terminou 4 a 1 Galera Ele viu que ia tomar Uma sorrinha de bola Uma sorrinha de futebol Galera E desistiu E beleza galera Conseguimos mais uma vitória Somando mais 3 pontos Aí galera Estamos aí ó Com o Chevy Chay Com o Bale 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 E quem foi o outro gol Quem é que fez o primeiro gol Que eu nem lembro mais galera Nem lembro quem é que fez o primeiro gol agora Mas é isso aí galera Tá ali o Fultri ali né galera Conseguiu marcar Jogar bem Então foi 2 do Bale E 2 do Chevy Chay Beleza Por isso que eu não lembro Quem é que fez o outro gol Porque não existia outra pessoa Que tivesse feito o gol Foram os dois só E tá aí galera 13 pontos agora Tem que chegar aos 23 Faltam 10 pontinhos A gente ganha mais 15 mil coins A gente tá com 78 já 77 Mais 15 aí galera Dá 75 Dá 90 Por aí galera Quase 90 mil Quase não passa dos 90 mil Dá uns Não Não Pera aí É galera Passa dos 90 mil Uns 92 mil Por aí galera Beleza Isso aí pessoal Acho que eu vou ter que comprar Algum preparo físico aqui Porque tem jogadores cansados Não dá pra jogar ainda Vamos nessa então Pro próximo jogo Tentar trazer essa vitória Vamos nessa Então vamos lá galera Adversário encontrado 85 de geral Olha só quem o cara tem Lionel Messi galera Tevez Tots Tem o Suárez O Bale O Neymar Tem o Otamendi Tots O Piquet Tots Tem o Grande Palma ali O DG A Tots Meu Deus do céu galera Que time massa do cara Mas vamos lá né pessoal Vamos lá Vamos que vamos Desde o primeiro jogo Que a gente jogou agora Passaram-se 4 dias Pra esse segundo jogo Eu acho Ou 3 dias Ou 2 Sei lá galera Só sei que nesse intervalo aí Eu me gripei Então galera Não liguem se não A gente tiver diferente Pra primeira parte do vídeo Vamos nessa então galera Lá vem o Chamelechek Já trouxe a bola O Gareth Bale Foi apertado Opa seu juiz Foi nada seu juizão Aí não Esse juizão O Cocha O time dele já liga Contra-ataca O Tevez Ele é perigoso Piquet Extraordinário Piquet Se não fosse o Tots Ali o Tevez Tinha passado nisso E olha O jogo começa Meio frenético E pra quem tá gripado Isso não é bom Olha só a jogada Lá vem o Gareth Bale Trouxe a bola O Gareth Bale Trou na grande área Cruzou Futre E não chegou nela A bola fica com a equipe adversária Olha o Toni Kroos Ficou de frente Pro gol Gol Tony Kroos Galera Demos sorte agora Demos muita sorte Agora Tô meio que Uma enroscada ali O cara se batendo No outro E a bola ficou de frente Pro gol pro Toni Kroos E aí ele não desperdiça Porque ele é bom demais Torcedor Veja só que ele ficou de frente Pro gol Que golaço o Toni Kroos Pior que eu não posso nem gritar Galera Porque eu tô muito fano Galera Não tô nem conseguindo respirar direito Mas é isso aí pessoal O bagulho aqui É fazer o vídeo Render Então vamos nessa Lá vem o Suárez Com a bola dominada Pro Messi O Suárez A zaga afasta de lá A bola fica com a nossa equipe E lá vem o Toni Kroos Toni Kroos trazendo a equipe pro ataque Ele já marcou o gol Mas ele empolta o Messi E aí fica difícil É vir na velocidade Né galera E olha só O Nedved fez falta lá no meio Acho que o juiz Nem vantagem deu O coach é completo de lá Fica com o Chebysheiko Botou o Toni Kroos A marcação Aperta de novo Botou o Chebysheiko Tô aqui pra Nedved Nosso time tenta se desmarcar O Nedved quis inventar Agora E acabou errando o passe Galera Eu achei que tava impedindo Essa jogada Achei que tava impedindo Não tá A bola deu na trave Jovens Voltou ainda pro Neymar Junior Ai Droga mano Meu cursor trocou sozinho Pra me tomar esse drible bonito ainda Vai se lascar Eu tava com um jogador E de repente trocou pro outro E aí claro Tomei o drible Que raiva que dá Quando faz isso Mas vamos lá galera Olha o Piquet Botou na área pra guerra de meio Gol Gol Meio Quando a fase é boa Não adianta galera Até de cabeça O meio aparece Pra marcar o gol Belo gol Belo gol Vai ganhar também meio do vídeo Vai ganhar também meio do vídeo Gareth Meio Galera Belo gol de meio aí Pra nossa equipe E olha só os toques O vídeo deu falta Olha o Messi Abatei Ai Droga Véio Pelo amor de Deus Cara Pelo amor de Deus Cara A bola me desvia No meu zagueiro E vai no ângulo Véio Aí é pra matar Aí é pra acabar Véio Time jogando bem pra caramba Só que eles tem Messi Tem jogadores monstros No time dele A gente toma um gol assim Aí é pra acabar Né pessoal Porque a gente já tá nervoso Porque tem bons jogadores Já tem que se preocupar E desviar do nosso time E ele Gol Beio É o cara né galera É o cara da nossa equipe Tony Kroos Achou ele livre De frente pro gol Aí ele deu só o tapinha Aquele tapinha tranquilo Aquele tapinha facinho galera Facinho Pra fazer o gol Aqui no FIFA 15 é assim né galera É só o tapinha pro gol Que o goleiro não pega pessoal No FIFA 16 Tá um pouco mais difícil Mas eu não acho Que tá tão difícil assim E lá vem o Futre Matou Dejeia A Luizito Soares A batida pro gol Gol Soares Apareceu atrás da marcação A Luizito Soares ali Pra marcar o gol E o nosso time toma aí O segundo gol Olha só o Gareth Beio Ficou de frente pro gol Beio Bateu Gol Gol Beio Sabe pouco moleque né Sabe pouco a criança né galera Já marca o gol Quarto gol da nossa equipe Na velocidade Ele marcou errado Aí o Beio ficou de frente pro gol Eu tirei novamente do Dejeia 4x2 galera 4x2 E um banho de bola Já hein Já é um banho de bola E tu tomou dois gols galera O segundo gol Primeiro foi sacanagem Mas vai a jogada Olha só Tony Kroos Olha só o trabalho de bola Do nosso time Lá vem a fera Lá vem a fera Entrou pro meio Bateu Passou perto Olha o Futre É só fazer Dejeia galera A bola voltou Tony Kroos Tocou fraco galera Mano É isso que eu falo pessoal É fase galera É fase pessoal Tudo vai Tudo é fase irmão Logo mais vão arrebentar No mudão Como diz o Racionais Irmão no Brau Galera Por que pessoal Porque é fase galera Vocês viram os dois gols Que o Beio fez Os dois últimos Ele deu só o tapinha Pra tirar o Dejeia Eu fiz exatamente a mesma coisa Que eu fiz com o Futre Que tá numa fase péssima E ele não fez o gol galera Isso é tudo fase Vamos ver se o Kevin Sheik Também tá em fase boa Vamos ver se o Kevin Sheik Tá em fase boa também Olha aí galera Gol Cheve Sheik Galera Mano O adversário Ele marca muito mal E tem uma defesa Fraca É fácil Ficar frente a frente Com o Dejeia Aí é fácil Botar no fundo da rede Galera O Futre que Ratchou ali Já poderia tá 6x2 Já galera Ó Ó Ó Ó lá Ó lá Ó lá Tô de frente pro gol de novo Se meu jogador fosse mais rápido Agora ele pegou ali Olha Se o coach tivesse jogado Seria pênalti Tranquilo hein galera E aí que complica ó Que esse aí É diferenciado né galera Esse aí é diferenciado né galera É Lionel Messi Tony Cross Trabalha a bola Bail Cheve Sheik Botou no Bail Vai Bail Vai Bail É agora Bail É agora Bail O que é agora O que eu vou fazer galera Não tem nem o que fazer Tá todo mundo atrás da linha da bola E não tem o que fazer mesmo Olha só Falha Falha Luizito Soares Voltou Eslata aí pra Imbobit Daniel Mas Tênis Botou pra fora Que lance O nosso time tá se Ai Droga Ô Marcelo Nosso time tá se defendendo muito bem Agora sim Marcelo foi lá Recuperou ela Tocou no meio Pro Gareth Bail Tentou Marcelo Recuperou de novo Voltou Cheve Sheik Bail Cheve Sheik Botou A marcação Agora ele marcou muito bem galera Não tinha ali como a gente Tentar O nosso deveria A gente tem tentado A individualidade Com o Cheve Sheik E que falta é essa Nessas faltas do FIFA Vou te contar galera Galera Meu adversário Vazou do jogo pessoal Conseguimos vencer aí Por 5x2 Galera Deu GG Tá aí 8x8 De finalização E conseguimos vencer aí galera O Guarulhos FC 5x1 de vitória Agora a gente tá com 16 pontos já pessoal 5 vitórias Um empate na verdade E a temporada Tá se caminhando Pra um título tranquilo Um título fácil De boa E é isso aí galera Valeu demais Pela sua companhia galera Conseguimos aí agora 347 vitórias 113 derrotas Na verdade 306 vitórias 94 derrotas Ainda não tivemos 100 derrotas Nesse FIFA galera É isso aí amigos Aquele abraço Jovens Falou Até a próxima E tchau Jovens E tchau E tchau E tchau E tchau